A libertação das reféns em Gaza é um sinal de esperança. Estamos profundamente aliviados pelo fato de as famílias poderem se reunir agora depois de duas semanas de agonia. Continuamos pedindo que sejam adotadas medidas para proteger e aliviar o sofrimento de toda a população civil afetada por este conflito devastador. Como ator neutro, o papel do CICV foi transportar as reféns de Gaza para Israel. Continuamos pedindo a libertação imediata de todos os reféns e estamos preparados para ajudá-los, assim como suas famílias, em tudo o que pudermos. Também pedimos urgentemente uma pausa nos combates em Gaza, onde a situação é desesperadora. Estamos prontos para trabalhar e fornecer ajuda humanitária vital. As equipes de socorristas devem ter permissão para entrar.